e só vai dar nós nessa festa o meu parceiro 9 mil lá embaixo não atrasa então acho que nós fomos você nunca foi a primeira a chegar no carro então gente é só apaixonados um pelo outro eles ficam só dando um beijo então o cachorro beijar sério o meu beijo ele aprendeu comigo como que você ensina o cachorro beijar eu eu não beijei não vai aqui né e pois é né galera não chega mais né tipo assim tá tá muito bom aqui com você sabe que você tá com frio nossa sua mão tá gelada é bonita viu obrigada é é voltando aqui você tava falando mesmo dos cachorros é cachorros cachorrinho é não 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 sei não também não não sei o que acontece eles não é serviço não tem filhos não tem filhos não sei por que sério não sei mas se você quiser quando ele tiver eu posso te dar um eu quero gosto da sua raça mas se bem que eles são muito grande ele vai crescer bastante vai muito é crescer bastante e que mais além de cachorro você tem mais tem irmãos a sério que você tem eu tenho ó contando com todos são cinco mas eu moro com três mano família gigante é um pouquinho né tipo assim eu penso assim que meu marido ele nem vai precisar de ter ter irmãos né porque eu tenho dois irmãos é porque a gente não tem muito filho mesmo eu sou eu sou mais velho até mais velho e você ea sua irmã quem que nasceu primeiro vocês duas ela ela quanto não tinha nada é um minuto que ela é mais velho um minuto eu prefiro quem nasceu antes no caso é depois é quem nasceu depois desculpa como é que só me fala uma coisa qual que é a principal diferença entre vocês duas assim tá óbvio a gente totalmente diferente você é muito mais bonito acho que o sorriso é obrigado é aparelho né você usou é legal mas você é muito mais eu também fiz o nariz sabe sabe nada assim ficou bem legal é legal eu gosto desse treino que quem tem gente você gosta de cara que eu sei que o grande não tem muito é tudo playboy no caso né tipo não sei se é dizer é que você tá falando dos meus amigos né é não tô falando o resto da galera os seus amigos são gente boa pra caramba entendeu me recepcionaram muito bem eu e o tuba nós fomos e recebemos a melhor receptividade assim é muito legal eu gosto muito deles é entendi então tá né aí eu vou chegar um pouquinho mais próximo aqui porque eu tô um pouquinho de frio né vim de camiseta está de vim de camiseta né porque você veio assim é porque eu achei que eu tava bonito vocês ficou não é tá chamando bastante atenção vermelho né assim por você não tá do amor assim é cor do amor a légal né vim do amor um bem também bem bem vermelho é e aí o povo não chega chega nunca nossa linguiça tá algo que fosse estaciona de sal xcha é descongela anos lá pelo menos vitória Vitória... Ei! Vitória! Vitória! Acorda! Você tá bêbada? Bêbada? Bêbada o quê? Pisco de uva? Ai, tá, tá. É, mas é que... Olha isso, são 22h41. 10h41. Como assim, 10h41? É! O povo chegou e foi embora. Não, claro que ninguém chegou. Pô, para! Você só piscou o olho, o olho só. Sabe o quê que eu tô achando? O quê? Que mais ninguém vai vir. Ué, por que não? Ele deve estar chegando. Deve ter acontecido alguma coisa. Sei lá, carro quebrou. Ah, claro. Que horas eles falaram pra você? 9h30. Pois é, pra mim também. 9h30. Tá, ele deve ter acontecido alguma imprevista, sei lá. Só me diz uma coisa. Tua irmã, ela por acaso, tipo... Ela foi buscar a bolsa em casa? Aonde? Em casa? É. É que é um pouco longe, né? Tá, mas quanto tempo ela demora? Eu acho que uns 20 minutinhos. Pois é, contando que você chegou primeiro, ela saiu antes da gente, ela não chegou ainda, já vai parar mais de hora? Meu Deus. Pera aí, eu vou ter que ligar pra ela, vai que acontecer algum acidente aí. Mas liga? Calma, calma, você calma, tá tudo bem, tá? Calma, calma. Eu te dou um abraço, relaxa. Fica tranquila, tá? Ela não aconteceu nada com ela, só fica tranquila. Meu Deus do céu, né? Ninguém tá vindo, ninguém veio ainda. Eu não sei o que que tá acontecendo, galera. E marcaram com a gente aqui, num ponto de encontro, tá ligado, velho? E ninguém chegou ainda, mano. E já é 10h e lá vai pancada, 10h40. Ó, desligaram as luzes lá agora. O que? Como assim você esqueceu do rolê? Você foi pra casa e esqueceu que você tinha... Meu Deus do céu. Tá, 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 então tá bom, já vou embora então, né? Chegou ninguém aqui, tá bom. Ela esqueceu. Ah, você tá de brincadeira comigo. Você acredita? Ah... Ah, se bem que a Vivian é meia sonsa, né? Eu acredito na capacidade dela. Não, mas engraçado, né? Nós dois veio aqui, né? Não sei se alguém queria aprontar alguma pra nós. Não. Pra nós. Pra nós. Pelo amor de Deus. Pra mim e pra você, no caso. É, é. Nós dois. Tipo assim, a Vivian nunca faria isso. Eu conheço a minha irmã. Ela nunca faria isso, tá bom? Tá bom, tá bom. Acredito que eu sou só isso. Peraí, ô. Diga. Eu faria. É... Vamos embora? Vamos, né? É, né? Pelo amor de Deus, mano. Não, eu não tô acreditando nisso, cara. Eu não acredito que eu saí de casa, cara. Eu me arrumei tudo pra isso. Eu vou matar aqueles moleque, eu vou matar aqueles moleque, mas senão, olha, você não tem ideia. Eu vou arrebentar aqueles... É... Aqueles teus... Oi, tio. Olha... Olha isso pro livro que ele faz. Fazer. É... Só você pra me alegrar mesmo nessa noite, né? Porque, olha, vou falar um negócio pra você, meu querido. Tá difícil. Me diz só uma coisa. Você já... Não foi numa festa e ninguém foi? Pois é. Acabou de acontecer isso comigo. Valeu. Um abraço pra você, tá? Falou. Com a gente. Tchau, tá? Tchau. Ai, meu Deus do céu, mano. Olha, esses teus amigos... Meus amigos? É, eles querem aprontar isso pra nós. Não. Ou você acha que foi o quê? Obra do Espírito Santo. Aconteceu coisa ruim com todo mundo e ninguém veio. Olha, não fala o nome do Espírito Santo em vão, tá? Amém. Eles estão vaiando a gente. Será que isso é um sinal? Algum sinal? É, não sei. Um sinal pra... Pra gente ir embora? Ah, eu acho que é isso. Vamos? O carro tá pra lá. Vamos lá. Ei, que música é essa que tá rolando? Eu acho que tá rolando algum show aqui perto daí. Tá esse barulho. Será que os moleque estão lá? Não sei. Eu também não vou pagar pra ver. É, dá pra escutar o show inteiro daqui e vai pagar pra... Né? É, no caso eu não preciso pagar. É só colocar nas cadeirinhas e escuta, ó. Inteligente, meu irmão. E sabe o que que é isso? Cérebro. Ei, clica aqui embaixo pra abrir que eu tô com as mãos ocupadas. É só clicar. E já vai abrir. Ô, abri sozinho. É, é uma Lamborghini. Caramba. É. Ah, mas não era um Audi? É um Audi, é um Audi. É, esqueci. É um Audi. É um Audi, é verdade. Tá. Você mora muito longe daqui? Ah, é um pouquinho. Não é tanto. Não, mas não tem problema. Eu... Hoje eu sou seu Uber. Ah, não. Não precisa. Eu vou... Eu peço um Uber. Que isso, mano. Eu te levo em casa de boa, eu acho. Tem certeza? Ué, já que me abandonaram aqui, abandonaram você, o que que a gente vai fazer? Eu não vou pra casa. Pra quê, irmão? Eu não vou pra casa antes de te levar em casa. Ah, então tá. Então vamos. Então vamos. Vamos. Ai, não. O que que isso tá acontecendo? Não abriu? Ai. Foi. Nossa, achei que você ia me deixar pra fora. Já. Jamais. Vamos? Para. Aqui, ó. É bem aqui. Aqui? É, aqui. Você consegue? Pode, pode, pode. Tá. Então chegamos, né? Chegamos. Eu vou te deixar ali na porta. Vai? Lógico. Não precisa. Não, é sério. Vou fazer o seguinte. Deixa que eu abra a porta pra você. Abra a porta? É, precisa. Não, não sai. Tá bom. Sai. Até troquei de roupa. Pronto. Obrigada. Tá entregue. Mas peraí, eu tô querendo entender uma coisa. Você... Peraí. Acho que existe. Vai. O que existe? Vai perguntar. Oi. Por que que você trocou de roupa? Ah, é... Então, não sei. Porque... Acho que eu não tô mais bonita assim. Tênis branco. Não, não. Tá legal, mas é que eu não entendi. É, porque os meninos falaram que eu tava meio ridícula. Eu parecia um ketchup. Não, realmente. Eu parecia um ketchup. Todo de vermelho. Mas... Não, não tava feio. Brincadeira. Não tava feio. É que é pôr do amor, sabe? É, vermelho foi o que te falei. É. Mas tá bom. Tá bom, então... É. A gente se vê... Amanhã? Amanhã. Meu horário? Mesmo horário. É... Uma hora. Uma hora? Sim. Sim? Eu acho que sim, né? Não sei. Você vai estar lá? Vai amanhã? Eu vou. Se você for. Você vai estar lá? Eu vou estar lá. Lógico. E tem outra coisa. A gente tem que ver a questão da piscina. É, porque a gente vai limpar tua piscina. Entendeu, gente? Falou que vai limpar, a gente vai limpar. Não, tá precisando. Tá imundo. É. Eu não sei, tá bom. Você vem amanhã então? Se você quiser. Ah, então eu quero. Se você quiser eu quero. Então, você vem ver a piscina? Ah, a piscina. Isso, vem a piscina. Sim, a piscina. Tá bom? Tchau. 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 Beijo. Tchau. Tchau. Espero que você tenha gostado, né? É? Não, gostei. Foi legal, né? Ah, festa, né? Festa, né? Tchau. 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 Fechou o portão, né? Fechou o portão. O que que tá acontecendo? Nada. Nada. Foi da minha cabeça. Nada. Vambora, Sonic. No final das contas, no final de tudo, é eu e meus carros. Meu carro. Sonic. Porque é azul. Entendeu? Tadinho do bichinho. Tá precisando ser lavado. Vambora. Vambora daqui. Ai, ai, ai. Tchau. Tchau.